Gostaria de apresentar agora o professor Hiro, que é, antes de tudo, um amigo do NCPI, um amigo da Fundação, um professor que estava na Universidade de Harvard, agora está trabalhando na NYU, New York University. Ele é professor da Kirtney, é professor Kirtney Sayle Ross, de globalização e educação na Steinhard School, como eu já falei, da New York University. O Hiro é psicólogo da área de psicologia e desenvolvimento e estuda os efeitos das políticas públicas e programas relacionados com a imigração, desenvolvimento da primeira infância e a redução da pobreza no desenvolvimento das crianças e jovens nos Estados Unidos e em países de baixa e média renda. É só um comentário. Acho que eu também dei uma olhada ontem na apresentação do Hiro, o que eu acho muito interessante é que o Hiro tem esse olhar não só para os Estados Unidos, mas esse olhar bem internacional, tanto um olhar para a educação infantil como um olhar para o desenvolvimento infantil. Então, eu gostaria de convidar o Hiro agora para falar conosco. Vamos lá, Hiro, por favor. Muito obrigado, Eduardo, por essa introdução. É um prazer para mim estar aqui neste simpósio. Estive envolvido em uma das primeiras reuniões de planejamento para a NCPI e é maravilhoso ver como o simpósio cresceu e se integrou com ciência, políticas, governo, sociedade civil, todos reunidos em torno aos desafios, promessas e as possibilidades a serem alcançadas através das políticas e programas para a educação infantil na primeira infância. Bem, hoje eu vou falar sobre o como. Como poderemos alcançar aquilo que todos queremos em termos de níveis de qualidade que temos no sistema nacional sueco de desenvolvimento da primeira infância? E falarei, na verdade, com base num evento histórico que aconteceu há 12 anos, que foi a inclusão do desenvolvimento da primeira infância nas metas do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Então, falarei um pouco também sobre as metas da ONU e como que o desenvolvimento infantil foi incluído entre essas metas pela primeira vez. daria alguns exemplos também sobre as melhorias na qualidade em sistemas de grande escala em uma região específica. Falarei especificamente da educação pré-escolar para crianças com idades entre 3 e 6 anos. Mas claro que muitas dessas lições poderão também se aplicar a programas de crianças entre 0 a 3 anos. acho que muitos de vocês leram a ratificação da ONU das metas de desenvolvimento sustentável em 25 de setembro. Esta será, então, a orientação serão as diretrizes para todos os países membros da ONU nos próximos 15 anos, que nos próximos 15 anos se basearam nessas metas para monitorar e avançar com base nesses indicadores de desenvolvimento sustentável. Uma mudança histórica que ocorreu para nós, para nossa área, nesse dia, é o contraste com as metas de desenvolvimento do milênio que estiveram em vigor até 2015, que não incluíam desenvolvimento infantil. Falavam apenas da redução da mortalidade infantil e materna. E houve poucos avanços, na verdade, nesses indicadores e metas relacionados à mortalidade infantil e materna. Porém, todos sabemos que as crianças, além do direito de sobreviver, têm o direito de prosperar, crescer, aprender. E, nos últimos dois anos, eu participei desse processo que procurou realmente incluir o desenvolvimento da primeira infância entre as metas de desenvolvimento sustentável da ONU, através de novas pesquisas que temos realizado em educação, neurociência, economia e avaliações destacadas nos vídeos que vimos. E, assim, realmente apresentar que o desenvolvimento da primeira infância é a base para o desenvolvimento sustentável. Foi um desafio e, para mim, formou parte da rede de pesquisa que enviava informações para o secretário-geral sobre o processo de todas as áreas de desenvolvimento. Isso chama-se a Rede de Soluções de Desenvolvimento, liderada por Jeffrey Sachs. E eu pude também liderar o trabalho específico de desenvolvimento na primeira infância. Nós produzimos relatórios científicos para os delegados da ONU, inclusive incluindo este aqui, crianças pequenas como base para o desenvolvimento sustentável. e fizemos essas conexões entre o desenvolvimento na primeira infância e o desenvolvimento sustentável na sociedade. Sem investimento nos primeiros anos de vida, não poderemos produzir a próxima geração de cidadãos capazes de implementar e construir as sociedades sustentáveis nas próximas décadas. É realmente uma transição muito urgente, urgente dessa noção da sustentabilidade social, ambiental e econômica, que foram um acordo da Comunidade de Desenvolvimento Global durante a Conferência Rio mais 20, em 2012. Também usamos as evidências do Center on Development Childhood Harvard, que vocês conhecem, sobre o papel que a arquitetura global tem nesse processo, a sensibilidade única das crianças pequenas e como elas são afetadas pelo ambiente em que vivem. Porque, na verdade, como sabemos, nem todos os delegados e os embaixadores da ONU tinham ouvido falar sequer sobre essas evidências. Portanto, foi um desafio, assim como os desafios que vocês enfrentam no Brasil ao divulgar a importância do desenvolvimento na primeira infância, aos legisladores que têm muitas outras questões urgentes em suas agendas. Então, apresentamos as evidências econômicas mais recentes, inclusive os benefícios econômicos de programas para a paz, do estudo jamaicano, que encontrou, na verdade, entre os resultados, um aumento de 50% nos ingressos na renda dessas famílias. Um programa que eu sei que está sendo implementado no Brasil também e em alguns outros países latino-americanos, com bastante sucesso. Então, por exemplo, se considerarmos as metas e objetivos de desenvolvimento sustentável que foram ratificadas, vemos que a meta 4 é garantir a educação, inclusive de qualidade e aprendizado por toda a vida para todos. Nós temos o segundo objetivo entre essas metas e realmente é uma luta. Foi muito complicado conseguir incluir este objetivo aqui entre as metas, mas é uma mensagem muito forte e nós temos essa linguagem também que permite que todos os meninos e meninas tenham acesso ao desenvolvimento de qualidade na primeira infância e a educação primária também de qualidade para estarem preparados para a escola. Eu queria, na verdade, falar de Educare em vez de educação, o cuidado na educação. Mas o que temos no objetivo é a ênfase no desenvolvimento geral da criança, assim como o cuidado da criança e educação. Neste arcabouço de um aprendizado para a vida. Temos também mais 20 ou 25 objetivos na área de saúde, pobreza, educação relacionados a essa etapa, a primeira infância. E entre agora e primeiro de janeiro de 2015, vemos que os indicadores, aquelas métricas específicas incluídas nesses objetivos serão definidas. Isso ainda está em negociação. Todas as definições estão sendo discutidas nos próximos meses. Talvez o Brasil, eu tenho certeza que o Brasil pode também fazer a diferença. a comissão de estatísticas dos embaixadores, delegados brasileiros na ONU poderão ter um papel também decisivo para promover a inclusão de três indicadores, pelo menos, que são extremamente importantes. o Brasil, sendo uma medida real de aprendizagem, desenvolvimento infantil. Depois tem a educação primária em mais de um ano. Queremos que dure mais de um ano. Não sabemos se será viável como meta global, a partir do nascimento, ainda que seja ideal. Mas estamos falando, na verdade, de países de baixa renda com poucos, escassos recursos. E, realmente, sabemos que na área subsafricana, os alunos chegam aos 15 anos de idade na escola e depois saem. Então, devemos considerar todos esses aspectos ao pensarmos na educação primária e programas de 0 a 3 anos para crianças nessa faixa etária que incluam também programas para os pais de qualidade. Bom, terei prazer em responder qualquer pergunta sobre o processo global que levou às metas de desenvolvimento sustentável da ONU. Mas gostaria de dar agora três exemplos de como a qualidade pode ser melhorada e medida em vários países. O primeiro exemplo é o Chile e o segundo dos Estados Unidos. Temos a iniciativa global também para medir a desigualdade em educação primária, o fundamental. Quais são as dimensões da qualidade que são importantes em programas de educação da primeira infância? Temos os fatores, claro, que são o foco daquilo que os supervisores e os inspetores fazem. Temos a saúde, a segurança básica, o tamanho dos grupos, das turmas, dos centros, as proporções de professores e alunos, também nos centros educacionais, a remuneração e as habilidades dos docentes. Temos, claro, todos esses aspectos extremamente importantes. Mas eu gostaria de falar especificamente do que a Jessica Mason abordou no vídeo. A Jessica Mason é do Harvard Center. Ela falou da natureza das interações entre docentes e alunos. Mas eu serei mais específico e falarei do fato que o currículo com foco no desenvolvimento é muito, muito importante. É uma sequência de atividades lúdicas com foco na aprendizagem, resultados em uma estrutura do currículo, da grade curricular. Claro, o acolhimento dos professores, a qualidade da linguagem, a riqueza da linguagem, as interações entre professores e alunos e a habilidade dos professores de promoverem realmente atividades específicas dirigidas e as habilidades também das crianças. A linguagem nos primeiros anos, as habilidades sociais e a capacidade que as crianças têm de explorar o ambiente ativamente e se relacionar em forma positiva com as outras crianças. Nós analisamos as evidências da educação pré-escolar do relatório de legisladores há dois anos. São dez pesquisadores importantes de educação pré-escolar que participaram. E tratamos, então, de destacar alguns estudos. Todos conhecemos, claro, as evidências de neurociências. Aqui temos alguns resultados que mostram como melhorar essa interação, a qualidade da interação, qualidade de processos, interações. Em sala de aula, como podemos realmente melhorar isso? Parece algo realmente muito difícil se pensarmos nos padrões nacionais, em âmbito nacional, até chegar às interações entre professores e alunos. E, ainda assim, é o que os sistemas nacionais precisam fazer. E percebemos que a combinação de currículo focado e a observação e acompanhamento em sala de aula são, na verdade, o que mais nos indicam que poderíamos atingir esses resultados em sala de aula na primeira infância. Temos evidências também que se aplicam aos programas de cuidado às crianças em centros para crianças com menos de três ou quatro anos de idade. Então, o que mentoring e coaching significam? Acompanhamento? Podemos falar da questão de que o ensino pré-escolar, como qualquer outro tipo de ensino, é uma profissão muito isoladora. Você fecha a porta, ninguém está lá regularmente observando as suas atividades. Acontece uma vez por ano, talvez. Você não estabelece uma relação com alguém com quem possa discutir o seu trabalho regularmente. Esse feedback não acontece de forma regular, como um apoio. não estamos falando de supervisão e sim de mentoring, de acompanhamento, de suporte. Então, não aprendemos ainda, mesmo após décadas de desenvolvimento, como que os adultos aprendem. Temos que, para absorver todas as lições dessa pesquisa e desse relatório, temos que pensar em como é que nós aprendemos como adultos em nosso local de trabalho. O que é útil para mim, no meu local de trabalho? Para mim, é quando alguém observa o que eu faço no trabalho e me dá um feedback. Imagino que seja o mesmo para vocês. Não se trata apenas de um relatório de avaliação ou de supervisão que você recebe uma vez por ano. Trata-se, na verdade, de diálogos, de conversas abertas quando há confiança. É uma abordagem que nós precisamos promover no mundo todo. Vou dar alguns exemplos de locais onde isso foi implementado por nós. Então, por que precisamos fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de ação? Temos o exemplo do Chile, que também vem sendo desenvolvido no Brasil, pela professora Maria Malta Campos, que vai falar depois dessa sessão. e demonstra que temos baixíssimos níveis de atividades como essas estimulantes à habilidade dos professores de facilitar realmente atividades lúdicas, produtivas, de passarem menos tempo em transições, em recreios, em almoço e oferecerem mais oportunidades de interação para as crianças através de materiais lúdicos, novas habilidades sociais para adquirirem novos vocabulários, vocabulário usado no dia a dia, também em situações em seus domicílios, em suas comunidades. Temos dois países onde encontramos níveis mais altos desse tipo de interação, e realmente há muito o que fazer ainda. No Chile, como no Brasil, temos escolação pública, pré-escolar, baixos níveis de processo, de qualidade de processos, de qualidade do processo educativo. Então, fizemos pela primeira vez observação e coaching em sala de aula e mentoring. É um projeto colaborativo com apoio também do David Rockefeller Center e Harvard, também da Universidade Diego Portales de Santiago, do Chile, e uma fundação local, Fundação Educacional da Oportunidade. Foi uma ação multissetorial, realmente, e também com a participação do Ministério de Educação, que vem crescendo. Cada mês, nesse programa, é um treinamento durante o funcionamento. Em Service Training, eu preciso dizer que é muito importante que aconteça dessa forma. Cada mês, os professores participam de um workshop sobre uma estratégia específica de ensino. Depois, o mentor entra em sala de aula. Mas, antes de entrar em sala de aula, o mentor conversa com o professor, com o docente. O que o mentor vai observar? Falam sobre esses aspectos e o mentor, então, pode fazer uma demonstração da técnica e o professor vai aplicar a mesma técnica após a observação. O mentor e o docente têm uma conversa de follow-up. Isso acontece duas vezes por mês. É um programa que dura dois anos. É um programa de desenvolvimento profissional com duração de dois anos. anos. Aqui, temos dois aspectos apenas. Desenvolvimento emocional e de linguagem. Tem também a participação da família, práticas de saúde em sala de aula. E o que percebemos nessa avaliação de impacto com 90 pré-escolas e duas mil crianças, é que, em primeiro lugar, podemos medir a qualidade observada em sala de aula, na pré-escola, para avaliar os aspectos como apoio emocional, organização da sala de aula, o uso produtivo do tempo e a característica das interações positivas, para que possamos melhorar todos esses aspectos. E observamos melhoras importantes na qualidade de sala de aula após um ano de intervenção e após dois anos. Então, o que aconteceu é que houve o desenvolvimento de outro aspecto do programa que talvez seja tão importante como o mentoring para melhorar a qualidade, que é a abordagem ao que chamamos de melhoria contínua da qualidade e redes de aprendizagem. Ou seja, inclui a capacidade dos professores de se apoiarem mutuamente em redes entre as escolas, reduzindo mais ainda aquela sensação de isolamento que os docentes sentem. que é um sistema de melhoria de sistemas de grande escala, que vem sendo usado no setor de saúde no mundo todo, mas que nunca havia sido aplicado à educação e nem à educação pré-escolar. E nós, então, instituímos isso no projeto do Chile. No momento em que o programa estava se expandindo, chegando à segunda região do Chile. O Chile é um país pequeno, claro, mas o programa começou em Santiago, na capital, e foi se expandindo para regiões mais rurais, para o interior. E o desafio era como fazer com que os profissionais nessa nova região do Chile se apropriassem do programa e realmente tivessem esse apoio mútuo para que pudessem continuamente melhorar a qualidade da sua prática. O Ministério de Educação participou mais ativamente nessa etapa, porque, para expandir, o programa é muito importante realmente trabalhar juntamente com o governo, claro. Temos os programas públicos também. As redes consistem, então, de 20 a 25 escolas que se reúnem a cada três meses e não contam apenas com a participação de docentes, mas também de mentores, pais, ministérios regionais, secretarias regionais. É um sistema horizontal. Não tem um supervisor ou ministério ou secretaria regional que supervisiona e lidera aquele diálogo. Não, é realmente uma estrutura muito equânime. Todos participam de forma igualitária sobre as práticas educativas. A cada mês, estabelecem metas sobre o que exatamente querem atingir em termos de melhoria de qualidade. Desenham suas próprias medidas, suas próprias ferramentas de mensuração que avaliam a cada três meses através de coleta de dados. dados que são coletados diariamente e semanalmente para que depois possam avaliar a melhoria. A cada três meses, então, compartilham o que funcionou, o que não funcionou, quais estratégias levaram ao maior sucesso e que estratégias não conduziram ao sucesso. Um exemplo aqui. Um grupo de escolas decidiu estabelecer essas metas. Nós vamos introduzir uma palavra nova, no vocabulário das crianças, por dia, durante as interações, para que, então, as crianças passem a falar essas palavras sem que necessariamente o professor tenha que estimulá-las. as crianças, queremos que elas tenham autonomia e independência ao expressar essa nova linguagem em sala de aula. E os professores, os docentes, então, passaram a contar quantas vezes as crianças diziam aquelas palavras. Em azul, vemos que subiu o número de crianças que usaram aquela nova palavra no vocabulário sem estímulo, sem assistência do docente. e em vermelho é o número de vezes que as crianças usaram as palavras novas com o estímulo do professor. Então, é o que queremos ver. Este é um ótimo exemplo. No Chile, as crianças levam refrigerante e leite adossado. Só tem leite adossado no Chile. Existe leite de outra forma. Isso está aumentando a obesidade, o sobrepeso entre elas. Então, temos aqui as crianças tomando água em vez de refrigerante em sala de aula. E os pontinhos são uma mensuração que eles desenvolveram para medir a melhoria na qualidade. Vemos que logo as crianças deixaram de trazer refrigerante de casa e passaram a tomar mais água durante a refeição que é fornecida pelo sistema público. A merenda escolar. Nos Estados Unidos, observou-se que foi a mudança mais rápida que ocorreu realmente e que levou à redução na obesidade. O consumo de refrigerante que, claro, é um dos grandes fatores da obesidade. Foi um bom começo do modelo de coaching e mentoring que observamos no Chile. Resultados positivos em aquisição de linguagem, comportamento social, em atenção e redução da agressividade. É um exemplo interessante. A pergunta é, podemos implementar este sistema, dar escala a este tipo de sistema? Em Boston, temos também o exemplo nos Estados Unidos de um programa que realmente conseguiu implementar essas atividades com os mesmos resultados positivos. Uma abordagem muito parecida, baseada em evidências, com foco nos resultados, com coaching e mentoring, em sala de aula. que é dado esse feedback duas vezes por mês, a cada dois meses, pelo menos em Boston. Em Boston, vimos realmente um aumento muito importante na aquisição de vocabulário. O vocabulário é difícil, é uma área difícil de avaliar e de melhorar. Assim vinha sendo no sistema público de ensino nos Estados Unidos e conseguimos também melhorias na autorregulação e funções executivas. É como, por exemplo, a função executiva é como controle de tráfego para o desenvolvimento cerebral, que permite que a criança regule o seu comportamento, que mude sua atenção de uma atividade para outra, ou que se envolva, ou que tenha um comportamento social apropriado quando assim for solicitado por uma situação social ou pelos pais ou professores. O programa pré-escolar de Boston é universal, ou seja, ele é oferecido a famílias carentes e não carentes também. Ele vem reduzindo as disparidades no ingresso escolar no Brasil, Estados Unidos, no Chile e na maioria dos países. Ao ingressarem na escola, as crianças já têm grandes diferenças entre eles em linguagem, em aquisição de números. As diferenças entre crianças carentes e não carentes são muito grandes. Nesse programa pré-escolar de Boston, ele chegou a esse nível de qualidade através do currículo e coaching em um período de três anos. E vemos que conseguiu, foi capaz de eliminar essa lacuna entre crianças brancas e latinas, já na prontidão escolar. E reduziu também as disparidades entre as crianças carentes e não carentes, entre afro-americanos e brancos e entre crianças de famílias de imigrantes e famílias que falam inglês. Tem um vídeo muito bonito que não teremos tempo de ver, mas vocês poderão ver em restoringopportunity.com. É um vídeo sobre as atividades de mentoring e coaching e como elas são eficazes. Bom, vou terminar finalmente com a questão da mensuração, porque acredito que um sistema nacional de qualidade não pode ter sucesso sem uma ferramenta, um instrumento que possa medir os seus resultados de qualidade e de avaliação, além de estrutural, portanto. Existe uma nova iniciativa global para produzir ferramentas de qualidade em âmbito nacional que poderão ser úteis para obtermos realmente uma medida abrangente da educação pré-primária e primária em países de baixos e médios ingressos. Chama-se MELCO. Então, para a mesuração dos resultados de qualidade do ensino primário, da educação na primeira infância, a meta é dar assistência à implementação das metas de desenvolvimento sustentável, especificamente, de forma mais abrangente na implementação das políticas de educação para a primeira infância, através de uma plataforma para compartilhar, desenvolver e compartilhar instrumentos abrangentes para a mensuração da qualidade, que devem incluir as duas medidas diretamente ligadas à avaliação das crianças e à avaliação do ambiente pré-escolar. O intuito desses instrumentos não é contratar e despedir docentes, mas sim promover os sistemas de melhoria. Podemos usar, portanto, um sistema e instrumentos abrangentes que nos permitam melhorar a qualidade dos nossos sistemas. Temos uma ferramenta de observação que pode ser aplicada em salas de aula durante as atividades de meio-dia e temos as perspectivas também de professores e supervisores para capturar aspectos como sistema de desenvolvimento do professor. O professor tem acesso ao feedback, que é tão importante para a sua própria avaliação. Temos também questões relacionadas aos pais, à comunidade, à sua participação. Tudo isso baseia-se nas medidas globais que já vinham sendo usadas antes, como ECORs e outros instrumentos que foram desenvolvidos por várias ONGs. Mas a ideia é que, basicamente, será uma plataforma aberta, livre para todos, que poderá ser acessada por todos, que poderá ser adaptada regionalmente ou em cada país e terá o sistema de suporte também para essa etapa inicial de adaptação, para a implementação do piloto e para a sua integração com outros sistemas de qualidade. No momento, existem duas versões que foram desenvolvidas, uma para a Tanzânia e outro modelo para a Colômbia. Em 2016, teremos mais amostras e pilotos, mais testes que serão implementados nesses dois países, países da Tanzânia e Colômbia também contam com a participação dos Ministérios de Educação dos dois países e existem planos para futuros pilotos num número maior de países. Para concluir, quero dizer que a qualidade deve estar no centro de nossas agendas, em programas de desenvolvimento da primeira infância, políticas. Temos que realmente ampliar nossas ideias de qualidade na prática diária para incluir também os aspectos de qualidade de processos, não apenas de saúde, segurança, considerar as proporções e razões. Temos que, sim, oferecer o acompanhamento, o mentor e apoio em sala de aula a todos os docentes, a todos os cuidadores, tudo o que eles merecem, seja em programas para a primeira infância, em creches, em programas domiciliares de ensino ou em escolas ou em pré-escolas. Devemos envolver também todas as partes interessadas nessa missão para a melhora contínua da qualidade do ensino, para que todos se apropriem desse processo. Devemos promover oportunidade para discutirmos também nossas experiências, para que cada um desenvolva suas métricas de avaliação, de melhoria de qualidade, e assim poderemos trocar mais as observações e processos sobre qualidade, pensar nas ferramentas de mensuração, desenvolver as ferramentas apropriadas para cada país, considerando sua diversidade geográfica, que possam também ser usadas nos sistemas nacionais para desenvolvimento docente. Finalmente, no contexto das metas para desenvolvimento do milênio, desenvolvimento sustentável, precisamos de muitos mecanismos de financiamento. Há muita coisa acontecendo nessa esfera, mas temos que ser criativos sempre para termos a qualidade e o acesso que precisamos em nossos sistemas. Muito obrigada a todos pela atenção e agora ficamos abertos para responder as perguntas da plateia. Obrigada. 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 Obrigada.